Olá, esse é o nosso último vídeo, que é um vídeo especial, porque vai tratar de Machado de Assis. Você deve estar perguntando, por que é um vídeo especial sobre Machado de Assis nessa disciplina sobre Literatura Brasileira 2? E a questão é, que eu trouxe essa imagem para a gente pensar. Existe o Machado de Assis, que a gente conhece, que é o clássico, aquele que a gente ouve falar, mesmo que nunca tenha lido nada dele, e que está nos nossos manuais de literatura. E existe esse Machado de Assis aqui do lado, que é uma tentativa de recuperação de ver quem era o mistério por trás do homem, porque ainda hoje a gente sabe muito pouco sobre o Machado de Assis. A gente sabe que ele era neto de escravos, que o pai dele era um mulato, trabalhador, que a mãe era uma imigrante portuguesa. Muito pobres eles eram, portanto. E que ele conseguiu estudar exatamente por causa de uma função social muito específica naquele Brasil do final do século XIX, que é a questão desse apadrinhamento. Eles foram apadrinhados por uma família um pouco mais rica da que a deles, e assim ele pôde estudar. Além disso, ele tinha essa questão muito de autonomia. Ele estudava muito por fora, ele buscava aprender francês, e tanto que depois ele se transformou num tradutor. Ele começou a ganhar dinheiro com a questão, ele conseguiu ser um funcionário público, começou a ganhar dinheiro e ganhar prestígio também com a questão da escrita, e com esse circular pela sociedade, uma sociedade mais elitizada, uma sociedade mais intelectualizada. É importante a gente rever esse Machado e Assis, porque muito da crítica que se tinha no século XIX, em cima das suas obras, ainda era um pouco restrito. Dom Casmurro, por exemplo, essa obra famosíssima, que todo mundo já ouviu falar, que conhece a Capitu, Dom Casmurro figurava em muitos dos manuais de literatura, em muitas histórias da literatura, livros didáticos, como um romance sobre o adultério. E a gente classificar esse livro como um romance do adultério, nos dar um atestado de não entender exatamente o que estava escrevendo Machado e Assis, como ele estava pensando as relações entre esse casal que aqui figura. Por isso que é necessário a gente estudar um pouco mais sobre Machado e Assis. Machado e Assis, além desses grandes romances que a gente conhece, como Dom Casmurro, o Memórias Póstumas de Brascubas, Exaú e Jacó, Memorial de Ares, ele tem algumas outras obras que muitas vezes a crítica cataloga como românticas, mas que hoje também já não se vê com bons olhos essa categorização. Ele escreveu também poemas, um dos poemas mais bonitos e mais simbólicos é o que ele oferece para sua esposa, Carolina, que era uma mulher muito erudita para a época também, e que o acompanhou e que foi a sua grande companheira, eles não tiveram filhos. E ele também era um grande cronista. Muitas das crônicas que ele escrevia, ele escrevia sobre pseudônimos, de forma que houve todo um trabalho da crítica literária, das academias, para poder descobrir quem era o nome por trás dessas crônicas. E eram crônicas em que se tinha um estilo muito mais mordaz do que o que ele apresenta nos romances e nos seus contos. Além de tudo, é importante lembrar que o Machado e Assis é o mestre dos contos. É ele que vai levar ao máximo o trabalho com o conto no Brasil, que vai fazer com que ainda hoje a gente tenha uma grande tradição de trabalho com o conto na literatura brasileira. Portanto, é importantíssimo que a gente dê conta da obra dele. Sobre o Dom Casmul, então, como eu falei, é muito importante que a gente veja nesse romance, não só um romance com adultério, ou não mesmo um romance com adultério, mas principalmente com o romance da dúvida, o romance do ciúme. Em vários momentos a gente vai ver aqui, por exemplo, referências ao Othello, que é uma peça de Shakespeare, que é uma obra que vai falar sobre o ciúme, sobre como o ciúme é esse monstro verde que vai devorar a mente das pessoas e vai fazer com que as pessoas não consigam lidar com a vida como elas lidavam antes. Isso acontece com o Othello em relação a Desdêmona, ele vai cometer um crime passional, ele vai trazer o trágico para essa peça por conta do ciúme, por conta dos ardis, não por conta do que a mulher faz, mas por conta de como é fácil a gente duvidar da mulher. O Othello vai nos dizer isso. E não é à toa que o Machado de Assis vai trazer o Othello aqui o tempo inteiro. Ele quer que a gente tenha isso como intertexto. Ele quer que a gente duvide dessa personagem ciumenta, porque ele sabe que como Othello o ciúme pode também, de alguma forma, desfocar aquilo que o Bentinho, o grande protagonista aqui, foi ou é ou deixou de ser. E aí é importante a gente pensar nesse nome, na diferença de nomes que a gente vai ter do Dom Casmurro. A gente tem esse personagem que surge como Bentinho, mais tarde ele vai ser o Bento Santiago quando ele for adulto, um homem de família, e por fim ele vai se transformar em Dom Casmurro. E esse processo de se transformar em Dom Casmurro é um processo de perda, principalmente da humanidade desse homem. E aí é muito interessante a gente ver, que durante muito tempo a crítica não viu, que essas pistas já estão aqui no comecinho do livro, no capítulo 2, quando ele apresenta o livro. Quando ele, depois que ele diz que ele demorou para se decidir se ele escreveu ou não o livro, e que ele poderia escrever um livro sobre o subúrbio do Rio de Janeiro, ele vai dizer então que resolveu escrever umas memórias. Um texto memorialístico. Só que esse narrador vai começar assim. Vivo só com um criado. A casa em que moro é própria. Fila a construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me veste a imprimi-lo. Mas vá lá. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no engenho novo a casa em que me criei, na antiga rua de Mata Cavalos, dando-lhe o mesmo aspecto e economia daquela outra que desapareceu. Por esse pequeno trecho, a gente já tem algumas pistas de que há um problema com esse narrador. Esse narrador, já sexagenário, ele vai tentar fazer uma casa que se pareça, que se assemelhe muito à casa da infância. Esse narrador, já sexagenário, resolve fazer memórias sobre a sua vida. Ou seja, tem algo mal resolvido com o passado desse homem. E aí ele começa, na medida que ele vai apresentando a Capitu, o relacionamento dele, e a gente tem cenas belíssimas aqui, do primeiro beijo deles, por exemplo, a gente vai ter, já começa essa questão do veneno. Já existe um veneno na maneira como ele apresenta a Capitu. Sempre mostrando que ela é capaz de entender mais as coisas do que ele, e que ela é mais ardilosa do que ele, que ele é muito inocente, que ela é capaz de fazer as coisas, que ela já é mais adulta do que ele, quando eles são pequenos ainda. E toda essa estratégia de ficar mostrando esse pretenso ardil da Capitu vai fazer com que a gente acabe acreditando que houve, de fato, um adultério. E aí, a grande questão da obra, para muitos leitores, é se ela traiu ou não o Bentinho. Mas hoje, com a crítica literária, a gente vê que a grande questão não é nem se a Capitu traiu ou não o Bentinho, mas é porque, durante todo esse livro, ele quer fazer com que a gente acredite que sim, ela traiu. O que ele fez de tão errado que ele precisa, aos 60 anos, reconstruir a casa que ele teve, na infância em que ele era feliz, e trazer à tona as memórias, tentando justificar a vida dele, como ele chegou, como ele se transformou de Bento em Dom Casmurro. E isso é o máximo do Dom Casmurro e do Machado de Assis. O fato é a gente conseguir descobrir sempre novas coisas, novos olhares sobre o romance, sobre a sociedade em que ele está falando. Então, isso se trata de trazer à tona um Machado de Assis desconhecido. E aí, muito se falava também, esse Machado de Assis, que foi branqueado nos livros didáticos, mas que era um homem negro. Por que ele não falava, de maneira mais como Castro Alves, de abolicionismo? Por que ele não falava da luta dos negros pela liberdade? Será que isso não preocupava esse homem que teve um pai mulato, que teve um avô que tinha sido escravizado? E aí a gente vai ver que, à medida que a gente vai descobrindo o texto do Machado de Assis, especialmente o Memórias Póstumas e Brascubas, a gente vai ver que essa crítica social também estava ali. Só que ele faz de tal maneira, de maneira tão ardilosa e tão irônica, que ele consegue disfarçar isso. Porque quem era o público dele, especialmente, era um público da burguesia, que estava se servindo da escravidão. Portanto, era muito complicado criticar esse público de maneira tão direta, principalmente por conta desse cara que queria circular na sociedade. E aí eu vou ler para você só o ensino do Memórias Póstumas de Brascubas, para a gente também pensar em algumas coisas que são importantes quando a gente trata da crítica dessa obra. Em algum tempo, hesitei se havia de abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampo foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não apôs no entróito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Então, aqui já tem algumas características que também são importantes a gente destacar no Machado e Assis. Primeiro, a gente tem um enorme número de referências bibliográficas. Há textos bíblicos, há textos a outros romancistas, franceses, ingleses. Então, a gente tem esse grande número de intertextualidade. Portanto, para entender bem Machado e Assis, a gente precisa entender essas referências. Essa questão do trazer um tom mais galante, mais novo, também é bem importante. E é isso que faz com que seja muito difícil classificar o Machado e Assis como um escritor realista somente, ou como um cara que tem uma fase realista e uma fase romântica. Porque ele é muito mais, ele é um cara inovador, ele inova, inclusive, na forma. E esse é um dos livros que figuram entre as seletas mundiais de autores da literatura universal. Outra coisa importante também aqui é esse narrador. Esse narrador que vai se colocar como um defunto autor. Aquele cara que primeiro morre e depois vai escrever. Notem que o fato de ele ser um defunto autor vai fazer com que ele tenha algumas liberdades que talvez, se ele tivesse vivo, ele não teria. Isso que faz com que seja possível que ele faça algumas críticas, inclusive, sobre a sua própria criação. Na sua criação tem um episódio em que ele vai falar da educação que ele teve. E uma das diversões que ele tinha é subir em cima, nas costas de um negrinho, então, a gente estava no tempo da escravidão, e bater nele como se ele fosse um cavalinho. E ele fala disso com muita naturalidade. Ele fala também que havia muita naturalidade da maneira como o pai dele recebia isso. Não havia nenhuma forma de recriminação por essa atitude do menino. E isso faz com que ele chegue a um ponto em que ele vá se acostumando à desigualdade, se acostumando à injustiça. Se você faz, comete um ato de preconceito na infância e ninguém lhe corrige, ninguém acha que isso é errado, você vai acabar achando que isso é natural. Ele vai dizer o seguinte, nesse capítulo, que se chama O Menino é Pai do Homem, capítulo 11. Outro sim, afeiçoe a contemplação da injustiça humana. Notem o cuidado com as palavras. Afeiçoei-me a contemplação da injustiça humana. Inclinei-me a atenuá-la, a explicá-la, a classificá-la por partes, a entendê-la, não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e lugares. Isso faz com que seja tão tranquilo a gente ser brasileiro, nesse cenário de tanta discriminação social que a gente vive, de tanta desigualdade social. A gente se acostuma, porque a gente vê desde o começo e isso naturaliza os nossos olhos. E essa é uma crítica que talvez passe em branco se a gente não esteja extremamente atento a essas nuances da narrativa, a essa ironia, a ironia que é essa figura de linguagem, que é exatamente dizer o contrário do que ele está dizendo. É preciso ser um bom leitor para poder entender o Machado de Cis e perceber esse novo Machado de Cis que a gente precisa construir a partir do nosso trabalho na academia. Que é enxergar essas nuances, como ele conseguia criticar a classe social, a sociedade que comprava os seus livros. Como ele conseguia ser tão admirado, como ele conseguia frequentar esse ambiente de intelectuais, fundar uma associação, uma academia brasileira de letras e circular entre essa elite da qual ele não fazia parte originariamente. Então, essa é a importância do Machado de Cis e é por isso que o Machado de Cis merece uma atenção especial da nossa parte. Então, essa foi a aula sobre o Machado de Cis. Nessa aula, nós descobrimos que o Machado de Cis ele trabalhou com contos, poemas, crônicas e romances e que muito da sua obra ainda está por descobrir, ainda está por estudar. E por isso que é tão importante que a gente leia as obras do Machado de Cis e continue estudando mais sobre as suas obras e a sua escrita. Música 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 Música